Será que tá na trava, galerinha? E aí, se levinho, galerinha, se vai trazer. E aí, galera, como é que já tá? E aí, galera, como é que já tá? Acho que é pra travar agora, galera, né? Se for 30, né? Tem que dar pêndulo, galera. Dá um pêndulozinho, galera, ali. Olha o encaixe, galera. Olha o Bernadão aí, galera. Deu trabalho, mas veio, galera. Olha a mãozinha dele aqui. Máquina cheia, galera. Porém, não sai nada no pêndulo aqui, ó. Só na trava. Máquina de 5, cheia também. Outro lado, máquina de 2 também cheia. Pronto, sai nada, galera. Só sai na trava aqui, viu? Só trava. Obrigado.